Hoje é dia de jogar com o mais fraco de todos os tubarões, e se tornar o mais forte de todos, e devorar o Megalodon, que é o rei dos tubarões. Fala galera, aqui é o Abbott, e eu estou aqui com a minha família de tubarões, Galha Preta. E mano, ele é o mais fraquinho de todos, então vamos ver o que ele se alimenta. Já nasci aqui no meio do oceano, pra cá só tem bicho forte. Será que eu já consigo comer o caranguejo de pulão? Será que eu já consigo devorar um caranguejo? Eu acho que sim né velho, eu sou um tubarão, se um tubarão perder pra um caranguejo, pô, daí é ruim hein. Devorei o caranguejo, engoli, não peguei nenhum level. Será que o meu tubarão consegue eliminar esse peixe aqui? Vamos ver. Nossa, ele tira mais que eu, mas eu faço vários ataques seguidos. Nossa, eu não acredito, eu não posso morrer. Ih, tô vendo que vai demorar pra eliminar. Calma, ele tá fugindo, então eu tô ganhando a batalha. Sai fora rapaz, seu doidão. Se eu não me engano, esse tubarão aqui é pré-histórico, esse azulzão aqui. Olha, devorei ele, que bom cara. E não passei pro level 2. Aí é sacanagem. Mano, olha o meu tamanho perto da estrela do mar. Só pra vocês verem como eu sou pequenininho. Ué, a estrela do mar é que mais a XP? Então compensa comer no início estrelas do mar e ouriços do mar. Mano, vocês não tem ideia como eu tava com saudade de jogar Feed and Grow Fish. Esse jogo que faz muito tempo que eu não jogo, que eu gosto demais. E mano, tem vários vídeos dele aqui no canal. Se você quer assistir, clica no card que tá aparecendo aqui em cima e assiste. Porque o abute já ficou muito gigantesco nesse jogo. Eu nunca joguei com esse tubarão, hein, cara. Primeira vez que eu tô jogando com tubarão galha preta. E esses nemão aqui? Eu consigo sugar eles? Não consigo. Então vamos pegar um deles. Ô, seu fujão. Vamos ver quanto de XP dá um Nemo. 19, não dá nada, hein. Peguei ele. Peguei esse daqui. Esse daqui parece que não compensa muito eliminar ele, porque demora demais, né. Vamos ver quanto de XP que ele vai dar. Eu esqueci. Cara, o meu ataque tira pouco, mas é vários ataques, né. Desmaiou. Agora é só mastigar até eliminar. Ó, dá 3 de 19. É pouco, velho. É muito pouco. O tamanho dessa estrela do mar? Nossa. Ai. O que é que aquele peixe ali... Mano, aquele peixe espada... Seria uma boa dar uma mordida nele, porque eu sei que ele é bem fraquinho. Vamos tentar pegar ele? Se eu morrer, foi, né. Fazer o quê? Ó. Aí ele foge. Então eu consigo pegar ele. Pô, cara, mas você vai ficar do lado desse grandão mesmo, seu louco? Ai. 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 Nossa. Morde, 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 morde. Nossa, esse vai dar bastante XP. Esse vou dar... Ai, morri. Caraca. Esse aqui, ó. Ele já tá machucado. Mano, ele é maior que eu. E eu vou devorar ele. E ele vai me dar muito XP. Tomara que o gigantesco não apareça, né. Boa demais. Desmaiou. Mano, eu falo que eu vou upar 2 levels. Ou será que não? Vamos ver. Olha o tamanho da carne dele, velho. Acabei de achar a minha comida favorita. Olha o tanto de XP que esse amigão dá. É tartaruga. Mano, a tartaruga demora muito pra matar. Achei o meu alimento preferido. É aquele peixão azulzão. Então, ó. Upei quase 2 levels. Então, eu quero comer mais dele. Quero comer mais aquele peixe. Eu sei que ele fica por aqui. Ó o outro aqui, ó. Mas toma cuidado porque aqui é cheio de tubarão. Peguei. Peguei, peguei. Ah, seu fujão. Ah, vem. Vem pra cima, rapaz. Você tá com medo, seu louco? Peguei. Agora não solta mais. Ah, o Nússia tira 10. Nossa, velho. Vai virando. Vou morrer. Engraçado que se ele quiser, ele me elimina. E ele tá fugindo. Olha que doidão. Level 4. Eu falo que eu vou até o level 5. Quase level 6. Olha o tamanho da carne dele, velho. Ele dá muito XP, cara. Para dar XP, velho, é sempre ele. Depois dele, a gente já vai pro tubarão-baleia. Daí a gente fica gigantesca. Ó, ó. Come. Ô, louco. As piranhas. Vem, piranha. Olha, piranha. Dá 24. Ô, meu porra, rapaz. Piranha dá um alimento bom. O que é isso? Tartaruga, né? Adianta perder tempo. Velho, level 5. No level 10, eu vou atrás dos tubarões-baleia. Alguns momentos depois. Cara, será que eu já posso sair pelo oceano? Estou com uma vontade. Eu não gosto de ficar nesses peixinhos fraquinhos. E se eu ir indo lá no oceano congelado? E seja o que Deus quiser. Antes disso, eu podia achar os tubarões-martelo. Porque eu sei que eles dão muito XP. E eles são fraquinhos, né? Cara, eu acho que é por aqui os tubarões-martelo. Nossa, o mergulodão ali. Mano, o tamanho do mergulodão. E ele tá atacando o progonectodon. Será que eu... Ah, não. Ele vai vir. Calma. Cara, eu podia tentar pegar aqui, hein? Ele vai vir. Aí, calma. Deixa eu tentar pegar aqui. Rápido, rápido. Vai, 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 vai. Rápido, rápido, rápido. Nossa, tô... Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Pega, carne, pega, carne. Antes que ele venha, vai logo, mano. Roubando comida do megalodão. Meu Deus, foge. Caraca, ele não me viu. Eu sou tão pequenininho que ele não me viu. E pelo menos garantir um level. Ah, aqui. Será que eu consigo pegar eles? Nossa, mas tá ali. Nossa, megalodão ali, mano. Cara, vamos fugir do megalodão? Eu não quero um burrei agora. Olha lá, é gigantesco ali, ó. Tá vindo. Vou fugir. Tá vindo e eu não quero ser eliminado pelo megalodão. Mas já consegui, cara. Consegui roubar a comida dele. O bom de ser pequenininho é isso. Será que eu já consigo comer esse... Não, nem vou tentar, mano. Ou será que eu tento? Vou tentar, mano. Que se lasque. Será que eu consigo? Cara, talvez... Nossa, ele vai me matar. Eles vão me matar. Vou morrer. Foge. Por pouco. Mano, por muito pouco. Eu tô muito fraco ainda. Caraca, quase que eu morri. Eu preciso par. Se eu não par, eu vou morrer. Pô, cara. Quem imaginar, hein? Que eu não ia conseguir eliminar nem aquele bestão lá. E aquele é fraquinho. Então quer dizer que eu tô muito fraco. Mas tô no level 10. E vou atrás do tubarão-baleia. Porque eu cansei de ser noob. E eu já ensinei vocês várias vezes. Chegou no level 10, o level 15, o level 20. Depende do teu personagem. Depende do teu peixe. Você vai atrás do tubarão-baleia. Que fica sempre perto daquele... Aquele negócio de pedra ali. Quase chegando no gelo. Ah, é o Megalodon. Cara, eu não acredito nisso. Cara, o Megalodon tá caçando meus tubarão-baleia. Cara, tem que tomar cuidado. Cadê o Megalodon? Agora ele tá enxergando ele. Eu não tô enxergando. Come tudo. Cara, level 13. Tô muito forte. Não dá pra enxergar nada, cara. Que visão horrível que eu tô. Eu não sei nem o que eu rumei. É algum tubarão que eu tenho bastante XP. Cara, olha a Mob Dick. Velho, nem adianta. Talvez eu consiga eliminar ela. Só que eu tenho que ficar sempre na rabeta dela. Dando aquelas mordidas. E sem ser atingido. Sem ser atingido, mano. Eliminado na hora. Achei o tubarão-baleia. Você, meu amigão, vai me dar muito XP. Toma cuidado com a boca dele que ele engole, velho. Ele engole. Esse amigão engole. E tem muito peixe forte perto. Pô, cara. Mas nunca aconteceu tudo isso? O louco tá dando choque? Que isso, velho? Ficar até amanhã pra ele... Vou morrer. Acho que ele não consegue me engolir, né? Graças a Deus. Eu vou conseguir eliminar ele. Eliminei, mano. Vai dar muito XP. Vou upar muito. Vou upar demais. É minha chance. É minha chance. Cara, se eu chegar no level 20, eu acho que os outros P já começam a não conseguir me eliminar. É muito XP. É o melhor jeito de upar. Eliminando o tubarão-baleia, mano. Galera, é o seguinte. Olha como que eu tô. Tudo ferido. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Tubarão comilão. Porque eu comi, mano, um tubarão-baleia cinco vezes o meu tamanho e upei, acho que uns oito leves. E agora eu já consigo eliminar esse amigão aqui, ó. Que eu não conseguia. Quer ver? Tá bem cuidado que aqui é cheio de peixe mais forte. Quer ver, ó. Agora eu elimino ele. Aí, rapaz. Agora eu não tenho mais medo de você não, amigão. Bom, agora eu já comecei a não ter mais medo de quase ninguém. Quase. Tem uns dez peixes aí que conseguem me eliminar. Tá, será que eu já consegui eliminar uma orca? Não sei, velho. Será que eu já consegui eliminar a Mob Dick? Não sei, tá, velho. Eu vou tentar eliminar a Mob Dick depois que eu... Ou será que eu tento agora? Na sorte mesmo? Vamos, mano. Que se lasque. Vamos tentar. Vamos tentar. Ah, mas a vida dela é muito grande. E se eu comer aqui, ó? Nossa, vamos roubar comida na Mob Dick. Nossa, level 25. Caraca, eu tô maior que uma orca já. Cara. Ataca. Atacou a Mob Dick. Olha, eu tô bem menor que ela, só que... Eu não consigo... Vamos ser engolido. É meu fim. É meu fim, é meu fim. Morri. Eu não acredito nisso. Eliminado pela Mob Dick, mas eu vou voltar no level mais ou menos que eu tava e vou eliminar ela. Uma orca depois. Galera, tô aqui de volta no level 29 e, mano, já tô aqui no congelado, no oceano congelado. O tamanho desse peixe, cara. Nossa, aqui. Olha a Mob Dick, bem do meu lado. Calma, deixa eu comer tudo aqui. Mano, eu não sei se eu faço a cagada de tentar eliminar a Mob Dick agora. Eu acho que só no level 50. Ela é muito gigantesca, o ataque dela é muito grande. Na verdade, ela nem me atacou. Ela me engoliu. Então, ó, ela tá vindo atrás de mim. No level 40, eu volto pra eliminar ela. O que que é isso daqui? Cara, esse loucão aqui, eu não sei se eu consigo eliminar ele. Vou atacar? Se lasca, vamos atacar ele. Vamos ver se eu consigo eliminar ele. Ele tem um super ataque, velho. Se ele me mordesse... Ó, consegui eliminar. Aí foi fácil. Se ele me mordesse, talvez eu já ia ser eliminado na hora. E esse peixe aqui, será que eu elimino? Pegou. Pegou. Acho que eu elimino, né? Fácil. Aí, voltei a achar os peixes. Você, amigão? Você é fortão, mas também eu te elimino porque eu sou um super tubarão gordão. Boa. Come tudo. Level 35. Tô ficando confiante. Tô ficando bem confiante. O problema é que eu não enxergo nada, né? Será que eu elimino esse cara aqui? Foi. Vamos tentar? Pegou. Vou eliminar. Boa, moleque. Agora eu já tô forte. Agora eu tô super fortão. Quero ir atrás da Bob Dick. Vamos atrás dela. Vamos no gelo. O gelo é pra lá. Vamos no gelo. E vamos eliminar a Bob Dick. Com tudo. Antes disso, eu vou comer uma tartaruga porque eu tô com fome de tartaruga. E aí, tartaruga? Abriu a boca. E eliminou a tartaruga. Retinho aqui, dá nas Bob Dick's. Eu vou eliminar a Bob Dick, depois o Prognatodon e depois o Megalodon e vou finalizar o vídeo. 20 minutos depois. Ali, ela ali, ó. Vamos pegar ela por trás. Senão, ela me devora e eu não vou voltar de novo, velho. Cara, eu acho que ela me ataca. Não vira, não vira, não vira, não vira, Bob Dick. Não vira, não vira. Daré, 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 cuidado. Vou morrer. Boa, matei. Matei a Bob Dick. Mano, que massa. Eliminei a Bob Dick. Agora ninguém me segura mais. O que é esses peixes esquisitos aqui? Agora ninguém me segura mais. Próximo, Megalodon e Prognatodon. Será que eu já elimino eles? Eu não tenho certeza não, velho. Podia achar o Bob Dick de novo, né? Comer mais uma carlinha. Não acho. Não acho nada. Tá difícil achar peixe nesse jogo. Nem os tubarão-baleia que ficavam aqui, não tem mais. Ah, o Megalodon. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Galera, é o seguinte. Não foi dessa vez que eu eliminei o Megalodon. Vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Caraca, hein, Megalodon? Seu vacilão. Muito obrigado por assistir, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like. Valeu e tchau.